Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos responder a dúvida do Marcos. Fora o boletim Focus, Dei Futuro, não existe uma ferramenta a mais que podemos fazer a análise dos juros, se eles vão subir ou se eles vão cair. Essa é a dúvida do Marcos. Se você quer também que a sua dúvida seja respondida, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e no vídeo que te interessar, deixe aí o seu comentário, porque além de responder de forma escrita, ele pode gerar um vídeo. Na nossa série Qual a Sua Dúvida é a nossa playlist. E eu vou começar respondendo aqui o Marcos, trazendo as informações que estão disponíveis aqui no site do Banco Central sobre as taxas de juros. Aqui ele traz então que a Selic é a taxa básica de juros da economia, e que é utilizada, é o principal instrumento do Bacen para controlar a inflação. E ela influencia todas as demais taxas de juros do país, como empréstimo, financiamento e aplicação financeira. Bom, o que é a taxa Selic? É a taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras, que utilizam títulos públicos federais como garantia. Essa informação é importante. O BC opera no mercado de títulos públicos para que a Selic seja efetiva, em linha com a meta da Selic definida no Copom. E aqui ao lado você já tem então o histórico da taxa Selic. Veja, chegou a 14,25, ela veio caindo e agora está subindo novamente. Chegou aqui, 5,25, na última atualização do dia 13 de agosto. Então repara comigo que são ciclos. A taxa Selic estava alta, fez um ciclo, foi até lá embaixo. De repente ela estabilizou um período. Subiu, estabiliza um período, volta a subir de novo. E agora como ela chegou a 14,25, caiu bastante, estabiliza por um período, caiu novamente. E agora o que aconteceu? Estabilizou e está subindo. E a taxa Selic, como você já sabe, e o Marcos citou bem, uma das formas de saber a taxa Selic é sobre o Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus é um instrumento então que o Banco Central utiliza para fazer uma pesquisa financeira com as instituições do mercado para que elas projetem então a inflação para os próximos anos. E aí o Banco Central tira então a mediana das expectativas. Se você quer saber sobre isso, tem aqui a nossa playlist, expectativas de mercado, que inclusive indicou subida rápida da inflação e da taxa Selic até o final do ano. Confira. Muito bem, como que isso influencia? Quando sobe, como é que funciona na prática? Os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos de cartão de crédito ficam mais altos. Isso é importante para você entender. Quando fica mais alto, desestimula o consumo. Por quê? Porque se as pessoas precisam mais de dinheiro e o custo desse dinheiro está mais alto, as pessoas tendem a não consumir muito. Isso favorece o quê? A queda da inflação. E aí o que acontece? Aí nós temos, tomar dinheiro emprestado pode ficar mais barato. Aqui já é o inverso. Já que os juros cobrados nessas operações ficaram menores. E aí quando cai, o que acontece? Estimula o consumo. Porque as pessoas têm a sensação que estão ganhando mais. Mas muito bem, dada essa explicação, vamos colocar aqui para você. Outra referência, além da referência que eu falei do boletim Focus, é a cotação de juros futuros. Vou deixar esse link aqui da Infomoney para que você entenda. O que é isso? São contratos futuros de DI. E eles são a principal referência para mostrar a expectativa de mercado em relação aos movimentos próximos do Copom. Estão respondendo já aí uma parte da pergunta do Marcos. São a principal referência para os movimentos do Copom e das taxas Selic e CDI. E aqui você tem, então, uma tabela desses juros futuros. Como é que funciona isso? Por exemplo, nesse código aqui, é um código que vence juros futuros em 1º do 9 de 2021. Que taxa de juros que está sendo colocada? Está aqui, 5.148. Esse é o contrato futuro. E aqui você tem ano a ano e diversas cotações mensais para que você entenda. Então, por exemplo, DI1F23 é o que vence em 1º de janeiro de 2023. O mercado está precificando na data de hoje, dia 16 de agosto de 2021, que essa taxa de juros lá na frente vai estar em 8,38. Ou seja, o mercado está entendendo que a taxa de juros vai subir. E aí você fala, mas como é que você sabe isso? Acompanhe aqui comigo nessa coluna. Veja que nós temos mês 10, mês 11, 12 e assim sucessivamente. Olha o que está acontecendo com a taxa de juros. 5,33, 5,7, 6,19, 6,63. Veja que as taxas, a previsão só está aumentando para o futuro. E aqui você vai olhando, elas vão subindo. Até que chega em um determinado patamar, elas vão chegar a estabilizar. Mas nós não temos ainda essa visão de imediato. Por quê? Porque o mercado estressou. As questões internas, principalmente, fizeram as taxas de juros futuro dispararem. E com isso, elas carregam também essas expectativas de aumento da taxa Selic no curto prazo. Além disso, se você gostou então disso, tem uma outra ferramenta que você pode utilizar. Essa aqui é uma ferramenta gráfica. Já falei aqui no nosso site, chama TradingView. Está aqui, vou deixar a descrição dela. É uma ferramenta gráfica que permite que você visualize então essas variações. Como é que ela funciona? Basta você colocar o indicador. Então, por exemplo, eu coloquei aqui DI1F2026. O que é isso? É os juros futuros 2026. Repara aqui comigo o que está acontecendo com esse movimento. Veja como vem subindo. Desde essa data aqui de 4 de janeiro, quando chegou a 6,02, só vem praticamente subindo. Veja que sobe a taxa, ela faz um ajuste, fica lateral e depois volta a subir de novo. E essa aqui é uma referência para que você entenda, por exemplo, o aumento do prefixado para 2026. Essa é claramente uma tendência de alta. E aqui você pode acrescentar indicadores. Por exemplo, eu acrescentei esse de 21 períodos. Você pode escolher um outro indicador e colocar ele. Por exemplo, se você quiser de 10 períodos, a média dos últimos 10 períodos. Você coloca e ele vai mostrando. Veja que ele já fica mais próximo. E ou então indicadores mais longos. Você pode colocar também um indicador de longo prazo. Você quer saber uma média maior. E aí você coloca, por exemplo, 252 dias. Está aqui, veja que está lá embaixo. Enfim, seja pelo prazo curto ou pelo prazo longo, o que nós podemos verificar claramente é que a taxa está subindo. Digamos que você queira verificar uma taxa mais curta. Não quero saber nos juros futuros para um prazo tão longo. Quero saber para 2023. Então você pega um dos códigos da cotação futura que você quer. Eu escolhi esse agora, DI1F2023. Ou seja, janeiro de 2023. O gráfico atualiza. E veja que você tem o mesmo cenário. Desde essa data de 4 de janeiro, praticamente só subindo. Uma clara tendência de alta. Se você entender um pouquinho mais de análise gráfica, você pode colocar outros indicadores. Porque essa plataforma permite você incluir indicadores gratuitamente. Como, por exemplo, as bandas de Bolling. Que mostram, então, como é que está o preço em relação ao desvio padrão. Veja que eles estão muito próximos aqui dos dois desvios padrões da banda de Bolling. Mas o que repara, mais interessante, é que não tem chegado aqui no desvio inferior. Veja que raramente, quando chega aqui na parte baixa da banda de Bolling, já volta a subir novamente o preço. Veja que raramente é cortado para baixo. Quando bate, volta a subir novamente. Então, esse aqui é um recurso gráfico que te permite, então, consultar essas informações. Então, grava aí. Você tem um, o boletim Focus. Você tem dois, as cotações de juros futuros. Principalmente aqui, tem no InfoMoney e tem outras plataformas. Basta você colocar no Google, juros futuros. E aí você vai descobrir lá. E você tem também uma plataforma gráfica que te permite visualizar isso no futuro, ano a ano. E até pelos meses, conforme você pode ir digitando aqui. Eu espero ter respondido a pergunta do Marcos. E qual é a sua dúvida? Deixe aí nos comentários, porque a sua dúvida pode gerar um vídeo específico do canal. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o seu tempo com a sua família. E que cada vez mais, acompanhe aqui as nossas informações do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.